Olá, boa noite meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Rus, novamente mais uma das nossas lives. Engenheiro militar do Exército, pré-candidato a vereador de Manaus. Nessas eleições de 2020, na chamada da live eu coloquei que a gente vai falar hoje sobre a demissão do ministro Sérgio Moro e também do diretor-geral da PF. Vou passar alguns posicionamentos meus, respeito a posição de todo mundo. Não necessariamente vocês precisam concordar comigo, assim como eu também não necessariamente preciso concordar com vocês. Mas eu tenho algumas visões, algumas maneiras de enxergar as coisas. Eu acredito que seja muito pela minha formação militar, pela formação militar que eu tenho, desde os 10 anos de idade, estudando em escolas militares, filhos de militares, irmãos de militar, colégios militares, SPSEX, AMAN, IME. Estou no Exército há 23 para 24 anos já de serviço, fora o tempo de criança. Então algumas coisas ali eu vejo que as pessoas veem diferente da gente que tem essa formação e que eu tenho certeza que o Bolsonaro também tem essa maneira de enxergar alguma dessas situações. Vou tentar aqui conversar com vocês e a gente iniciar uma pauta voltada para esses assuntos e ver se a gente chega em algumas ideias aqui e debate um pouco. Não é meu objetivo convencer ninguém a impor o meu raciocínio ou o meu ponto de vista de jeito nenhum, assim como também eu vou procurar ler aqui e considerar todos os argumentos. Mas o fato é que nós tivemos hoje um dia marcante, até esqueci de falar a data, normalmente eu falo dia 24 de abril de 2020, uma sexta-feira, não é sexta-feira 13, mas o facão do presidente, a caneta dele trabalhou hoje, trabalhou de maneira bem quente, vamos chamar assim, ocasionando a saída do então super-ministro Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Vamos aqui então, boa noite, Lúcia Oliveira, Gabriela Itavares está com a gente também, estou procurando acompanhar, Zeca Maia Selva está com a gente aqui também, Paula Mendes, boa noite. Bom, tentar iniciar uma linha de raciocínio aqui, a gente viu que semana passada ou semana retrasada tivemos a demissão do ministro Bandetta, ministro da saúde, que era um ministro que vinha aparecendo bastante, fazendo, ganhando uma certa mídia, né, e o Bolsonaro demitiu, demitiu e nomeou o atual ministro, Nelson, ia esquecer, Nelson Teste, né, Teste, Teste. E ali ele mostrou, ele demonstrou que a ação de comando dele, né, a ação de presidente, a força de nomeação ou de demissão realmente está com ele, está na mão dele. Para nossa surpresa, uma semana e pouco depois, acontece-se a situação com o ministro Sérgio Moro. Eu vi os dois vídeos, os dois pronunciamentos hoje, tanto pela manhã do Sérgio Moro, quanto pelo da noite agora, final da tarde, início da noite do Bolsonaro. Dois discursos bastante acalorados, né, a gente entrou, principalmente o Bolsonaro atuou até muito em detalhes, detalhes de atuações e coisas que aconteceram com ele, com o filho dele, etc. Ele procurou justificar o máximo possível o ponto de vista dele. Não que ele precise justificar muito, não, mas o nosso presidente tem uma característica, ele procura ser o mais transparente possível e falar a verdade, a verdade pelo que ele acha que é a verdade. Nem sempre o que eu acho ou o que outra pessoa acha é o que ele vai achar, é quem está vivendo a presidência é ele, quem nomeou é ele, quem despacha lá é ele, quem vê os bastidores, diversas coisas é ele, quem tem também uma rede de informações é ele, e ele é o presidente. Deixa eu ver se eu consigo, é, vou prosseguir aqui. E ele realmente demonstrou que, ali é o seguinte, ele falou um termo que eu achei interessante, pirâmide hierárquica no poder executivo. O que significa pirâmide hierárquica? Bom, hierarquia, todo mundo sabe, né, existe até aquela máxima dos pilares das forças armadas, né, hierarquia e disciplina. E isso que eu vou falar da pirâmide hierárquica, ela acaba se atrelando à questão da hierarquia e disciplina das forças armadas. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso presidente, ele veio do seio das forças armadas, ele é um capitão do exército, ele tem uma formação, desde a juventude dele, entrou com, sei lá, 16, 17 anos na SpaceX, no ano de 73, e se formou oficial combatente do exército da arma de artilharia na Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu também estudei lá, então eu tenho uma certa capacidade de entender um pouco do pensamento e da formação dele, e se formou oficial da arma de artilharia no ano de 1977, permanecendo no exército até o posto de capitão, quando ele foi exonerado, ex-oficio, para reserva remunerada proporcional, quando se elegeu vereador do Rio de Janeiro em 1988. Então o Bolsonaro passou 17 anos no exército, 17 anos de serviço, e ele tem uma formação militar robusta, ele é um oficial. E essa coisa da hierarquia e disciplina, da lealdade, ele falou lá no discurso dele, a lealdade com o ministro, a lealdade não é só dele com o ministro, tem que ser do ministro com ele, é uma via de duas mãos. Esse tipo de coisa é muito, mas é muito valorizado nas Forças Armadas. A questão da lealdade do comandante com o subordinado. E o Bolsonaro é um comandante. Ele não é um comandante militar, não é, apesar de ser comandante supremo das Forças Armadas, ele não é mais militar, mas ele é um comandante, ele é o comandante, o chefe do poder executivo, ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. O nosso país, o presidente, ele encarna essas duas figuras. Chefe de governo e chefe de Estado, ele é as duas coisas. Então a responsabilidade dele é muito grande. A capacidade de decisão que ele tem que tomar, as respostas que ele tem que dar para o país, para o povo, para a população, as decisões que ele tem que tomar, é muita coisa. Envolve muitos interesses, envolve muitos recursos, envolve muitos cargos, envolve muita política. E a partir do momento que ele vê, ou que ele viu, que um determinado subordinado, subordinado no sentido de pirâmide hierárquica do poder executivo, o presidente está acima do ministro, que está acima do diretor-geral, que está acima dos cargos de terceiro e quarto escalão. Ele está... a palavra não seria se subordinando, seria não acatando orientações dele, não acatando pedidos dele. Alguma coisa está errada, cara. Eu vi um amigo comentando, um amigo militar falando, pô, se eu sou comandante de um batalhão, eu chego para um capitão, comandante de uma companhia minha, capitão, muda o tenente do pelotão tal para o pelotão tal, ou o capitão troca dessa companhia para aquela companhia. O capitão vem falar que não, não vou trocar não, esse tenente é meu, é da minha companhia, ninguém mexe. O quê? Vocês acham que isso existe nas Forças Armadas? No meio militar? Aí alguém vai falar, não, mas a gente não está falando de Forças Armadas, a gente está falando de governo, de presidente, de poder executivo. É verdade, é verdade. Mas a gente elegeu um presidente militar. A cúpula principal, a cúpula, o núcleo, o sério, o core do governo do Bolsonaro, é de generais. Vários ministros deles são militares ou ex-militares. Ministro Tarcísio, capitão, formado pela AMAN, pelo IME, ministro, ai meu Deus, da CJU, agora me falhou a memória, ministro Bento, almirante, né, Bento, ministro da Defesa, ministro general Heleno, vários ali. E se a gente está falando do primeiro escalão, sem falar dos escalões abaixo, que eu sei, eu conheço, está cheio de coronel de militar da reserva, ocupando vários cargos no governo do Bolsonaro. Então a gente elegeu um presidente militar. E um presidente que tem poder, que tem punho, que tem pulso para chegar e demitir quem for que seja. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pouca gente sabe disso. Olha, eu não estou nem lendo muitas mensagens, não. Eu estou falando mais aqui, vou depois tentar fazer aqui um feedback. Mas escrevam, escrevam. Podem criticar, podem não concordar com o que eu estou falando. Vocês lembram de um caso, até pouco tempo atrás, do chefe, do secretário que pegou um jatinho para viajar lá para a reunião da Voz, na Suíça? O Santini, era um lourinho do cabelo grande, assim, os olhos claros. Um cara que está sempre ali, sempre acompanhando o Bolsonaro. Eu conheço o Santini desde criança, é meu amigo de infância. Ele, o irmão dele, o Nelson, o pai dele é da turma do meu pai, o falecido general Santini. O 01 de artilharia é da turma do meu pai, turma de 76, e contemporâneo do Bolsonaro, que é da turma de 77. E o Santini é amigo de infância dos filhos do Bolsonaro, assim como eu conheço o Santini desde os meus... Conheci o Santini quando eu tinha 13 anos de idade. Ele, o irmão dele. E o Santini estava lá, participando, rodeando, ocupando os cargos, nas atividades da presidência. O Santini deu mole, fez aquela... ou pegou aquele jatinho para ir lá. Sabe o que o Bolsonaro fez quando ele chegou no Brasil? Ah, é? Fez isso? Está demitido. Eu não acreditei. Quando eu falava, ah, o cara está jogando para a torcida, não vai demitir assim. O Bolsonaro demitiu sumariamente o assessor dele, que é filho de um general amigo dele, amigo dos filhos dele, que ele conhece há 20, 30 anos, que se bobear ele viu o Santini criança ainda. E demitiu. Aí depois alguém fez uma manobra, botaram o Santini no outro cargo. Ele ficou sabendo e demitiu de novo no dia seguinte. Gente, para quem não percebeu ainda, a mídia não percebeu, ou não quer perceber, ou não quer acreditar. O establishment, o sistema, o mecanismo também não percebe, não quer acreditar. Os políticos também, ou não percebeu, ou não quer acreditar, o Bolsonaro não está ali para fazer média, não está ali para fazer, ele está ali para realmente fazer o que for para fazer. Doa quem doer, demita quem demitiu. Ele é o presidente. Acabou. Ele tem esse poder discricionário de nomear, de demitir, quem quer que seja. Não existe essa coisa de porteira fechada, carta branca. Não existe, não existe isso. Então, eu penso assim, gosto muito do ministro Sérgio Moro, sou fã dele, acompanho o trabalho dele na... Desde a questão da Lava Jato, torço para ele, torcia também, para ele fazer um bom trabalho como ministro. Só que é o seguinte, meu amigo, meus amigos aí, meus amigos aí, eu não votei em Sérgio Moro para presidente, não, pô. Eu votei no Bolsonaro. E votei sabendo que eu estava colocando lá um militar, um cara, como eu costumo dizer, desculpa a expressão, saco roxo, o cara que vai brigar com o sistema, que vai quebrar essa corrupção, esse establishment, esse sistema sujo, essa engrenagem, que a gente... Todo mundo sabe que é assim mesmo, que funciona e que é uma podridão. É o cara que vai fazer isso mesmo. Botou uma excelente equipe de ministros, alguns estão lá até hoje fazendo excelentes trabalhos. E outra coisa, para quem não percebeu, outra coisa, para quem não percebeu. Vocês viram hoje lá no discurso do Bolsonaro? Alguém viu a falta de algum ministro? Alguém viu o presidente falar sozinho? Falar para as paredes ou falar para os repórteres? Todos os ministros estavam lá, todos. Todos ao lado dele, em pé dele, atrás dele. Isso significa o seguinte, que todos sabem com quem estão lidando. E ele falou, aqui, se não sei o que, quem manda sou eu. Então, vamos entender isso. Nós estamos num país com regime de governo presidencialista. Nós temos um presidente oriundo desse meio. Foi eleito lá para isso e, por isso, ele chegou lá. É o que ele costuma sempre dizer. Se fosse para fazer igual a todo mundo, ele estava fora. E é o que a gente costuma dizer. Se fosse para eleger um presidente banana, estava lá vários outros candidatos que a gente sabe que estavam ali só para vaselina. É, que nem nos debates que tinha lá. É, vamos ver. É, plebiscito. Aquela coisa que todo mundo sabe. Porra. Então, a realidade é essa. Então, a vida continua, o jogo continua, vai vir um novo ministro aí, da confiança do Bolsonaro, e ele vai continuar fazendo o trabalho dele. E acabou. E se o Sérgio Moro quiser entrar na política, ser candidato em 2022, quem não gostou, não concordou, vote no Sérgio Moro. Até torço, quem sabe, para o Sérgio Moro ganhar um dia para presidente. Acho que ele tem condições de fazer um excelente trabalho. Mas o presidente é o Bolsonaro. É o presidente Bolsonaro, nós temos ainda até 2022 para isso. E vai continuar fazendo a política de governo dele do a quem doer. Bom, vamos lá. Prosseguir aqui. Muitas mensagens, muitas mensagens mesmo. Me desculpem, mas hoje vai ser difícil. Eu já estou falando há quase 20 minutos. Maria Paris. Eu vou procurar, eu não vou nem ver agora as mensagens de... Eu vou tentar ver as mensagens que alguém está escrevendo alguma coisa aqui. Silvio Siqueira está falando, Bolsonaro tem razão. A Mauri Carvalho. Bolsonaro é burro, cara. Já não se sustenta mais no poder. Ele falhou e é nítido. Tá bom, então me diga onde que ele falhou aí, me diz onde que ele é burro. Dê um exemplo. No que que ele falhou e no que que ele é burro. Falar é fácil, agora provar, argumentar é diferente. É, vamos lá. Eu estou procurando ler mais as mensagens que foram maiores aqui. Elton Menezes. Boa noite, Major. O próprio vice do presidente é o general Mourão. Que até um dia desse estava na ativa. Forte abraço. Eu falei assim, é, exatamente. Tenho certeza que se o presidente fosse o general Mourão, não seria diferente. Mário Oliveira. As pessoas estavam sendo arrastadas que nem bichos, sendo presas. E Bolsonaro questionou e o ministro não fez nada. É, são... Na verdade é um somatório, né? Pelo que a gente viu, é um somatório de diversas coisas, né? Aí vai começar a aparecer um monte de teoria aí. Teoria da conspiração, teoria disso, teoria daquilo. Aí começa a aparecer um monte de coisa. A gente não tem todas as informações de bastidores. Eu não tenho. Ninguém aqui tem. Ninguém aqui faz parte do governo. O que eu estou falando é a opinião pessoal minha. Opinião de militar. Opinião de quem entende. Ou pelo menos, ou acha que entende. Também não sou dono da verdade. Como o presidente pensa. E provavelmente faria igual também. Se eu tivesse no lugar dele. Mas é o nível, o nível que eles têm de decisão. O nível de informações. O nível de atividade. É um nível que está muito acima do que a gente aqui possa imaginar. Leão Soliveira. Parabéns. Falou tudo. Você me representa. Eu votei em Bolsonaro. Bom, eu estou falando o que eu acho, gente. Não estou falando que eu estou certo, não. Eu aceito aqui o contraditório. Mas com argumentos. Porque a pessoa, pô, não que nem outro cara falar. Ah, Bolsonaro é burro. Ah, Bolsonaro é porra. E aí? Quer dizer que inteligente tão é você, né? O cara passa 30 anos no Congresso lá. Um zero à esquerda. Se elege presidente com um milhão de reais. O inteligente é você, né? Pô. Alguma coisa ele deve ter, né? Ângels FJ. Cabral. Qual o motivo para a troca do diretor-geral da Polícia Federal? Os filhos dele estão fodendo de todo jeito. Meu amigo, não tem como desassociar os filhos do Bolsonaro do presidente, não. Isso é isso mesmo. Não tem como desassociar. O motivo da troca do diretor-geral, o próprio diretor-geral fez a videoconferência para todos os superintendentes falando que não está cansado, que não está desgastado, que não quer continuar no cargo. Se isso não é motivo, pô. Isso é o que a gente sabe, é o que foi falado, né? Fora, com certeza, existe um somatório de desgastes aí, né? Isso aí é ponta do iceberg, como se fala, né? Mali Freire, parabéns. Presidente é o cara. Força, capitão. Você ama a nossa pátria e está com a Tiara Bolsonaro. Luiz Neto, estamos com o Bolsonaro. Novamente aqui, a Mauri... A Mauri Carvalho. Dou o exemplo. Ele mesmo negociando com o Valdemar da Costa Neto. Já mostra falha de moral. Caramba! O quê? Bom, primeiro, negociando com o Valdemar da Costa Neto. Você está falando a respeito das articulações que estão sendo feitas para ele conseguir base de apoio no Congresso. É isso? Vamos ver. Falha de moral. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Nilson Guimarães, fechado com o Bolsonaro. O Spartacus Valente está concordando. Boa noite. Verdade. Luando Maciel. Boa noite. Bom, tem bastante mensagens aqui de pessoal mandando um alô, que está acompanhando a nossa live. Eu esqueci de falar. Por favor, compartilhem, divulguem, publiquem. Nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo, mas, felizmente, faz parte. Lúcia Souza. Boa noite. Eu votei no Bolsonaro e vou continuar apoiando. Eu estou muito satisfeito com o governo do Bolsonaro. Pô, essa semana eu estava vendo o ministro Tarcísio falando dos investimentos, dos projetos, todos os trabalhos que estão sendo feitos no Ministério da Infraestrutura, as concessões, tudo. As perspectivas de investimento, das concessões. Aí tinha uma jornalista entrevistando ele, acho que era na CNN, se não me engano, tentando ali quebrar ele de alguma maneira. Caraca, tu vê o nível do cara, a preparação do cara, tu vê que o cara realmente conhece daquilo ali, bicho. E detalhe, eu conheço o Tarcísio, eu sei a formação dele, eu sei a índole dele. Porra, um cara surreal de inteligente, de honesto, de capaz. Porra, é o tipo de cara que tu pode deixar a chave, tu fica tranquilo. Porra, Tarcísio, olha, cuida, estou brincando, lógico, estou falando de uma pessoa, todos nós temos pessoas assim, deixa a chave da tua casa para o cara cuidar, o cara olhar, tu vai viajar, tu pode prestar o teu carro, cara, é surreal. E alguns outros que eu conheço também ali na equipe dele. Vamos lá, prosseguindo aqui. Antônio Sonier, é uma frase muito conhecida aqui, realmente, nas Forças Armadas, que realmente corresponde a isso. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu também concordo, é isso mesmo. O cara não, o pessoal não percebe não, o jornalista, assim, realmente é querer demais, até porque eles têm interesses ali, sabem que a casa deles está caindo, tudo, né? Mas o cidadão comum, eu digo assim, o eleitor do Bolsonaro tem que perceber, entender isso. Vocês, nós, não colocamos lá na presidência um presidente Vaselina, Zé Ruela, não, cara. Nós colocamos lá o cara que passou 30 anos na política levando porrada, nunca se envolveu em corrupção, em nada, que vem sendo atacado, perseguido de tudo que é jeito, não consegue governar e está ainda assim. Cara, a coisa mais óbvia. Vamos lá, vamos analisar aquela coisa, né? O contraditório. O que é o contraditório? É você ver a coisa por um outro ponto de vista. Seria muito tranquilo o Bolsonaro chegar, ah, o superintendente lá, ele quer sair, ou ah, não, o Moro quer botar o cara, o nome dele lá, pô, eu não vou mexer com o Moro, o Moro quer, ah, tá bom, quem tu quer, eu quero o Zezinho lá, ah, tá bom, não vou criar dor de cabeça com esse cara, problema com esse cara não, vai lá, bota o Zezinho. Aí, é, e outras coisas mais nesse sentido, né, de arrumar confusão e ficar tudo mundo bem, porra, ele tá lá, ministrão dele lá, Moro, né, saco roxo, né, aquela coisa, ministro, tudo, da justiça, ele não criou problema com ninguém, que sei lá, e aí chega no final do ano lá, bota o Moro no STF, bota no que foi, todo mundo tá feliz, tá todo mundo feliz, mas o que que foi? Todo mundo foi iludido, porque existe um problema ali, aquele determinado servidor, o Bolsonaro não confia, não quer ele, ele tá sendo embasado, ele tá sendo lançado, é, qual é a palavra, é, lançado, né, por um determinado político que tá abaixo dele, e ele não concorda e acabou, é isso, ele vai, tal. Então, essa é a realidade. Então, ele tá lá pra fazer doa que doer, cara, e olha só, vai ter muita coisa ainda, nós temos eleição esse ano, eleição municipal, esse pessoal da esquerda ainda vai estribuxar muito ainda, porque eles vão perder, o que eles vão perder, olha só, escreva, a tal da resistência, a resistência, gente, esse pessoal, o que eles vão perder de prefeitura e de vereadores nos 5.500 e lá vai pedrada municípios do país, e consequentemente, o que eles vão perder de grana, de cargo, de corrupção, de negociada, do diabo a quatro, vocês podem ter certeza, escrevam o que eu tô falando, olhem nos meus olhos, vai piorar, passando essas eleições, a lavada que eles vão levar de novo, que eles já levaram uma porrada em 2018, no âmbito estadual e federal, agora eles vão levar uma porrada no âmbito municipal, esse pessoal vai virar pra 2021, ano que vem, desesperado pra derrubar o Bolsonaro. E outra coisa, se bobear, ele tem que tomar cuidado com a segurança dele, porque não é difícil surgir outro fanático aí, um outro Adélio aí não, então o que esse pessoal vai, é só vocês verem os argumentos desse pessoal da esquerda, desse pessoal comunista, esses esquerdopatas, eles não têm, esse pessoal está estribuchando, eles estão definhando, a mídia, a mídia e imprensa, a imprensa tradicional tá quebrando, quem compra jornal hoje em dia, quem lê essas porcarias, quem patrocina isso? Quem tá me assistindo aqui, não tá assistindo agora o jornal da Jabba 4 lá, não tá? Porque tá aqui vendo uma, um meio independente de fazer, de fazer conversar, eu sou uma opinião, uma opinião independente, eu não tenho ligação nenhuma com vídeo, é com nada, é minha opinião, não é obrigado, quem tá me ouvindo aqui concordar, ou quem tá me assistindo depois, mas antigamente isso não existia, isso não existia, é um novo paradigma, é uma nova realidade da comunicação em massa. Eu tô aqui com três celulares e um notebook falando com, indiretamente com mais de 30 mil pessoas, aonde isso existia antigamente. Então são novos tempos, e esse pessoal tá definindo, eles já enxergaram isso. E derrubar o Bolsonaro é o, como é que se diz assim, é o grande farol, é o A1 que a gente chama nas forças, mas A1, objetivo imediato, é o objetivo imediato. Tudo passa por derrubar o Bolsonaro, tudo que eles puderem fazer pra desestabilizar, eles vão fazer. Escreva o que eu tô falando, vai piorar em 2021, e o resultado dessa eleição, desse ano, vai dar uma lavada nesse pessoal, vai renovar, vai tirar um monte de político aí, de Câmara Municipal, de prefeito, de cacique velho, de famílias e etc. Escreva o que eu tô falando. Vamos lá, vou ler mais uma mensagem aqui, já estamos chegando aos nossos 29 para 30 minutos, e hoje eu tô falando mais do que ouvindo, mas é porque é um momento... Chile Falcão. Olha, eu estou enojada em ver que o Moe entregou as mensagens dele com o presidente e com a deputada Zambelli. Isso só mostra que o ex-ministro não é o que o povo brasileiro pensa. Ele traiu o presidente... Travou aqui. Ele traiu o presidente e o povo brasileiro. Por mim, ele não é diferente do Mandetta, Kim, Doria e toda corja. É verdade. Eu não vi essa coisa ainda não dele mostrar as mensagens, mas também não duvido, não. Ai, ai, vamos lá. Muita mensagem aqui. Vou tentar ver aqui as últimas. Mário Oliveira. Eu não troco de time só porque o meu jogador preferido saiu. Saiu, continua com o Bolsonaro. Isso no futebol é o que mais acontece. O craque do time saiu, foi vendido. Se machucou, se aposentou. O jogo continua, bicho. A engrenagem continua, a máquina continua girando, pô. Nós elegemos o Bolsonaro. Não elegemos ministro nenhum. Acabou, pô. Fabiano aqui, fechados com o Bolsonaro. Mário Oliveira. Bolsonaro é homem de coragem. Esparta com os valentes. Que Deus abençoe sempre o nosso presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Sinceramente, eu não vou votar em ninguém. Estou desacreditado. É de cada um. Está travando a conexão da internet. Para variar, está dando problema. Bom, nós atingimos nossos 30 minutos diários. Eu passei a minha opinião. Não consegui ler todas as mensagens aqui. Eu sei que nem todo mundo concorda. Com certeza, novos acontecimentos vão aparecer. Eu já ouvi falar... Um amigo meu que trabalha lá em Brasília, no Senado Federal. Eu já ouvi falar de dois pedidos de CPI para o Bolsonaro. Vai enxurrada de pedido de impeachment, CPI, etc, etc, etc. Gente, entenda uma coisa. Novamente, só para finalizar aqui a nossa mensagem. O sistema está estrebuchando. E o sistema vai reagir. E acabou. Isso é reação. Reação do sistema. Não estou falando que o Sérgio Moro faz parte do sistema. Não é isso. Mas a coisa toda é como se fosse uma grande máquina. Um grande número de variáveis. Podem ter certeza. O sistema vai reagir. Vamos lá. Vou fazer um encerramento aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Desculpa não conseguir ler todas as mensagens. Já estou recebendo aqui. Mensagem até que já está travando. E cada um tem a sua opinião. Não quero ser o dono da verdade. Mas eu fico com... Só para resumir aqui a conversa. Obrigado, Sérgio Moro. Gosto muito do Sérgio Moro. Do trabalho dele. Mas eu fico com o Bolsonaro. Eu elegi o Bolsonaro. Foi no Bolsonaro que eu votei. E é no Bolsonaro que eu acredito. Eu estou aqui hoje por causa do Bolsonaro. Tá bom? Então, abraço a todos aí. Estou vendo alguns amigos aqui de turma. Alguns majores entrando. O Curvo e o Luciano. Desculpa, pessoal. Já estou na saída aqui. Mas depois vocês veem. Calma aí. Está publicado. Está salvado. Vai estar no Facebook, no Instagram, no YouTube. E até a próxima. Um grande abraço a todos aí. Fiquei com Deus. Um bom final de semana. Uma boa sexta-feira. E até a próxima. Vou fazer um encerramento. Tchau. Tchau. Tchau.